Quantas? Mais nove. Não. Mais onze. Não. Cara, eu perdi a conta a vinte cartas. Não me chame de cara. Mais nove? Está repetindo a Jill. Gente, por favor. Temos um total de setenta e seis cartas que caíram na mesa. Vinte e três foram cartas altas com valor de menos um. Dezessete foram neutras com valor nenhum. E o resto foram cartas baixas com valor de mais um. Como perderam a conta? Mais treze. A conta. Mais treze. Exato. Puxa uma cadeira. Para. Onde está? Mais doze. Ovos. Doze ovos num desenho. E agora? Mais nove. Os gatos têm nove vidas. Gato. Mais dezesseis. Dezesseis aninhos. Mais dezessete. Cada carta tem um valor. Mais treze. Uma carta alta. Mais cinco. Menos um. Uma carta baixa. Mais quinze. Mais um. O resto. Mais um. Zero. Mais treze. Mais oito. Mais nove. Olhos. Mais doze. Eu estudava o dia inteiro, todos os dias. Mas não era física, química, nem engenharia. Estudava matemática simples. Vença a mesa. Aplicada de maneira que eu nunca tinha imaginado. A equipe tinha um sistema. E pra ninguém perceber, nós criamos nossa linguagem. Palavras eram números. E números eram palavras. Mais dezessete. Revista. Mais seis. Revolta. Mais quinze. Contra-cheque. Mais doze. A revisão de química é aqui? Mais quatorze. Na anel. Mais dezesseis. Doze. Use numa sentença. Cara, mas que açúcar doce é esse? Por saber a conta, eu sabia quais cartas continuavam no baralho. Por isso, sabia o que ia custar. Isso tá indo bem. Mickey, eu queria te avisar que eu só tô fazendo isso pela escola de medicina. Custa trezentos mil dólares. Se conseguir alguma coisa perto disso, eu tô fora.